Fala galera, Bruninho, sua 7 de volta, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje eu venho trazendo pra vocês mais um pouquinho de NBA 2K Eu vou deixando de fundo aí um pack opening que eu já gravei tem um tempinho Mas eu não queria postar dois vídeos seguidos de pack opening Queria colocar um de gameplay do MyTeam ali no meio, ou de lineup, ou o que fosse Mas acabou que esse vídeo nunca saiu E parte do motivo por esse vídeo nunca sair é o que gerou o vídeo que eu tô postando hoje Que é um pouquinho de reclamação a respeito da NBA 2K Tá na hora da gente meter o malho neles um pouco Só antes da gente começar a me amalhar o Judas aqui Eu preciso deixar claro que esse vídeo aqui não vai servir de base pra você analisar o jogo em si Se você tá querendo comprar o jogo, tá querendo saber se vale a pena ou não A minha resposta pra você é sim, esse daqui não é um review do jogo em si Mas a minha resposta pra você é sim O saldo do jogo é positivo, esse vídeo aqui é só coisa negativa, claro Mas no final, o saldo do jogo é positivo Esse aqui é basicamente hoje o melhor simulador de esportes que a gente tem no mercado Não tô falando só de basquete não Tô falando de esportes em geral Isso não são palavras minhas só Eu já li alguns artigos fazendo comparações aí E se você curte basquete, se você joga basquete Quer um jogo que possa simular essa experiência pra você Eu posso te garantir que esse aqui é o seu jogo Esquece NBA Live, pense em NBA 2K Porque é o melhor gameplay disparado que eu já joguei É o melhor controle de jogadas, de estratégias que eu já tive Então realmente é uma experiência que vale a pena Dito isso, vamos meter o pau na 2K Porque eles também vacilam pra cacete Eu vou falar basicamente aqui, as coisas que eu vou te falar Vai ser basicamente pensando em dois dos modos A NBA 2K tem diversos modos E parte disso, pelo que eu falo, o saldo é positivo Eu vou ficar focado muito no MyTeam e no MyPark Mas tem coisas que servem também, por exemplo Pra um Play Now online Ou até pra um MyLeague online, etc Bom, primeiro é claro, a gente tem que reclamar um pouquinho Falar um pouco dos servidores Pra gente é ainda um pouco mais complicado com a 2K Porque a gente não tem servidor SA Mas o servidor da 2K já é cagado há anos Mesmo lá fora, mesmo entre os gringos Todos eles tem um pouquinho de input lag E é sempre um pouco irritante Eu achei que esse ano eles iam focar um pouco mais Em arrumar os servidores Porque eles estão trazendo uma experiência diferente Pro MyCareer, que é o modo mais forte deles Eles juntaram o MyCareer com o MyPark em si Trazendo a experiência do bairro, né? E isso eu achei que fosse trazer um pouco de servidores Com um pouco mais de estabilidade, né? E não tem sido o que tá acontecendo Lá fora a gente tá vendo muita reclamação da galera E pra gente aqui, que já é um pouco mais difícil Se tornou impossível Os servidores são muito complicados de jogar O MyPark tá impossível Eu joguei em live aí coisa de 4, 3 ou 3 partidas E a galera viu que foi impossível pra eu jogar Não deu pra voltar Eu ainda não testei o Pro-M Mas eu tenho visto que tem uma galera Que tá tendo um pouquinho de dificuldade Mas ainda assim é o melhor servidor E no MyTeam A minha experiência não foi nem um pouco boa Eu comecei a jogar Eu consegui jogar Eu tive 5 tentativas Ou 6 Eu consegui jogar 2 partidas E as duas foram bem difíceis Eu senti Uma das partidas eu senti que eu perderia O cara jogava melhor que eu Mas eu tomei uma lavada E a outra eu senti que eu ganharia Mas eu acabei perdendo Foi apertado Mas eu acabei perdendo E eu senti que eu fui realmente prejudicado Porque eu perdi diversos wide open shots Porque eu não consegui fazer o timing certo do arremesso Eu não consegui encaixar perfeito Eu perdi muitas jogadas Eu fui out of bound Saí da linha Por muitas vezes Porque o meu personagem Deu um ou dois passos a mais Do que eu queria que ele desse Perdi muitas jogadas defensivas Por conta desse motivo também E muitas das vezes Você não consegue nem conectar o servidor E tem derrota As 3 outras tentativas Isso comigo aconteceu Eu tive 2 derrotas E uma vitória Simplesmente porque o servidor Crashou E eu não consegui continuar jogando Então essa é a pior parte A pior experiência Pra mim no MyTeam Eu decidi que vou jogar offline E offline a experiência é gostosa Mas não acho que seja interessante Pra trazer vídeo Porque acaba sendo muito fácil Eu to jogando Domination O começo é muito fácil Apesar de gostoso Como eu falei Jogar 2K é sempre gostoso Eu ainda não Eu não terminei Então eu não abri o Historic Domination Nem o All Time Domination Que eu sei que podem ser um pouco mais difíceis Que vai escalando aí O grau de dificuldade Mas tá sendo gostoso de jogar Mas eu não acho que vai ser um vídeo tão legal assim Eu vou trazer alguns vídeos de MyTeam Mais pra frente Mas vão ser dicas pra você De repente bater o Domination Porque o Domination não é só ganhar a partida A gente sabe que tem um mínimo de pontos Que tem que fazer E eu tenho umas dicas aí Que eu posso ajudar você A ganhar um pouco mais de ponto E com isso a gente poder trazer um conteúdo De MyTeam Mas não vai ser muita coisa Não vai ser muito gameplay Pelo que eu falei pra vocês Infelizmente tá injogável O MyTeamOnline Daí a gente parte Pro segundo maior problema Na verdade o primeiro maior problema Pra mim Pela minha experiência de 2K Eu jogo muito MyCareer Tá sendo a questão do VC Eu não sou contra microtransações Nos jogos Já virou regra Eu aceito bem E eu até aceito comprar De vez em quando Um pouco de moeda virtual Pra poder fazer algumas microtransações Mas eles estão abusando demais nesse ano Eu vou comparar com o 2017 Algumas situações E algumas condições Pra vocês verem que Realmente os caras perderam a mão Um pouquinho esse ano Primeiro vamos começar pelo MyTeam Depois eu vou entrar no MyPark Que aí é onde me irrita um pouco mais Porque é onde eu mais jogo E onde eu passo mais tempo no jogo Mas aqui no MyTeam A gente no começo Tem as primeiras boxes aí pra comprar É claro que a gente sabe A começo do jogo Não vão vir os melhores jogadores Mas Vem jogadores bons o bastante Pra você montar um line-up Interessante pra disputar Com a galera online Ou até mesmo pra fazer mais fácil Os seus conteúdos offline A questão é que esse ano Tem duas coisas As caixas estão muito caras A gente tem um mês de jogo E eles já lançaram Três coleções diferentes Ou seja Estão querendo fazer com que O cara que tem aquela manha De colecionar Já compre Em três semanas diferentes Pelo menos uma caixa E o preço das caixas Está absurdo A caixa normal Vamos pensar na caixa de 20 packs Que é a mais cara A caixa normal está de 110 mil VC Ou 105 mil VC A caixa da coleção atual Que é a Rim Protectors E se eu não me engano Da anterior Que foi a Court Vision Estava custando 240 mil VC 200 mil VC São 100 reais Então uma caixa Apenas de 20 packs Custa mais do que 100 reais É bem caro Mas Você pode pensar Ok Eu não preciso necessariamente Comprar essa caixa Eu posso comprar caixa Um pouco mais barata E grindar pelo VC Cara Não pode mais não No 2017 Se você grindasse pesado Você conseguia Em uma semana Abrir uma caixa De 100 mil Vamos botar assim Talvez Se você não jogasse tanto De 50 mil Dá pra fazer por semana de boa Esse ano Você não consegue fazer isso Porque está difícil demais De pegar VC Principalmente No modo My Career Que é onde você Mais tem chance De ganhar VC Porque além do bônus Da partida Você tem os contratos Com os patrocinadores Que você faz Durante a carreira Então Está sendo muito menos VC Pelo menos agora No começo Pode ser que mais pra frente Vão aumentando os contratos E fique mais fácil Está impossível grindar Se você não comprar VC Você não compra box E às vezes Não consegue comprar as coisas Também no modo career Vamos entrar agora Nele Reclamação aí No ano passado A gente quando comprava Material Comprava Utensílios Pro jogador Camiseta Calça Chapéu Tênis Essas coisas Ele ficava disponível Pra todos os jogadores Que você construísse Então se eu comprasse Uma camiseta Pra um personagem Sei lá Pra montar Pra um center Se eu fizesse um point guard Eu tinha todas as camisetas E calças E etc E barba E tatuagem Essas coisas Esse ano Isso acabou Em cada personagem Que você monta Você tem que comprar Um tipo de camiseta Isso me irritou um pouco Já porque eu comprei A Legend Edition Eu ganhei as camisetas Do Sheck Eu ganhei duas jerseys E uma camiseta E eu não posso usar Em todos os personagens Eu sou obrigado a usar Apenas no primeiro Que eu montei E a gente sabe Que geralmente O primeiro personagem Que a gente monta Não é o cara Que a gente vai jogar Durante o ano inteiro A gente acaba achando Uma construção melhor Se adapta melhor A um outro estilo de jogo E o primeiro cara É a primeira experiência De montar um personagem A gente vai acabar errando Então eu achei chato Isso já desde cara Isso já é uma forma De ele fazer você gastar Se uma camiseta é 2 mil Ele vai fazer você gastar 4 já Se você tiver 2 personagens A questão do corte de cabelo No começo foi um escândalo Porque tava 1 mil Tava um conto E agora eles baixaram Pra 100 VC Tudo bem Tá barato Mas eles não te dão A opção de ver Como fica no teu rosto A barba Ou o corte de cabelo E etc Você tem que comprar E se não gostar Você tem que comprar outro Testar e por aí vai A tatuagem É que eu achei o maior absurdo Você pode achar Que é uma frescura Mas por exemplo No 2K17 Se você comprasse uma tatuagem Você podia usar Além de em qualquer personagem Você podia escolher Onde colocar Aumentar o tamanho Posicionar Não gostou Tira Coloca outra Depois volta aquela bola Coloca na perna Depois põe no braço E etc Esse ano não Você coloca uma tatuagem No braço Você não tem nem tantos ângulos Pra posicionar direito Você acha ali Que tá mais ou menos Colocou Se passou um tempo Você não gostou Daquela tatuagem Você tem que pagar Pra remover a tatuagem Então você tem que pagar Duas vezes E não tem mais aquela tatuagem Ela não é mais sua Você paga duas vezes Por um produto Que você não vai ter mais Se você quiser trocar De lugar Você não pode Você tem que comprar ela de novo Você remove do braço esquerdo E compra ela Pra colocar no braço direito Pode parecer pequeno Pra você Mas a quantidade de vezes Você vai fazendo isso É a quantidade de dinheiro Que tá indo embora E como eu falei Tá mais difícil Ganhar dinheiro Então Como eu falei Eu não sou contra A microtransação Mas eles abusaram demais Nesses pequenos detalhes Sem contar que aumentou O preço de tudo Tênis antigamente Era dois contos Hoje já é quatro Três, quatro Se você assinasse Com uma marca Você tinha Como pegar todos os tênis Gratuitos Eles só adicionaram isso Num pack agora Ou seja A galera que comprou o jogo Assim que lançou Ficou um mês Comprando tênis Da marca Que assinou O endorsement E só agora Eles liberaram Pra você pegar Todos os caras Então Tá um escândalo Os caras perderam a mão Na questão Da microtransação VC não é barato E não tá fácil Farmar VC E tudo no jogo Tá muito caro E tudo que você faz Parece que seu VC Desaparece Você compra dois Três atributos E você já perdeu Quase que todo o VC Que você farmou Durante a semana Então isso me incomodou Um pouquinho Isso tá um pouco chato O servidor tá impossível E essa questão do VC Tá escandalosa Tá absurda Os servidores Têm um problema maior Porque eles tão fazendo Muitos Eventos Com patrocinadores Isso também é outra coisa Que tá chata No modo Carreira Porque eles tão empurrando Cada vez mais Os patrocinadores Na tua cara Mas enfim Eles fazem uns eventos Legais E pra gringos Já é bugado E difícil jogar Porque o servidor Fica muito lotado Pra gente então Não dá nem pra tentar Eu queria ter jogado No último fim de semana O evento da Mountain Que teve E eu desisti Nem entrei Porque eu sabia Que não ia ser Uma experiência boa Se você quiser até ver Um vídeo que o Chris Postou recente Que ele fala bem Dessa questão do servidor Ele mostra bem Como é que foi o evento Eu sabia que ia ser bugado E eu não errei Mas enfim Chega de choradeira Eu não queria ficar 10 minutos reclamando No ouvido de vocês Eu já passei da linha Mas esse é um jogo Que mexe comigo Eu tô super viciado Então tem uma coisinha Que irrita Irrita de verdade Bate no fundo do coração E eu tava precisando E eu tava precisando Desabafar isso com vocês A minha ideia Era fazer um vídeo De 5 minutos Mas eu tenho outros Packs aí Que eu comprei Abri e não coloquei Eu ia botar um aí Vou botar uma porrada Pra você ver aí Que a coisa Foi ruim pro meu lado Mas enfim Vou encerrando o vídeo aqui Só lembrando Não ache que esse vídeo aqui Vai fazer você não comprar o jogo Cara Compra sim O jogo é bom Eu gosto pra caralho Eu tô viciadíssimo E por isso mesmo Eu fico tão apaixonado assim Pra reclamar com essa intensidade Espero que vocês tenham curtido o vídeo Acho que vocês vão concordar ou não Me diz aí o que você acha Se vocês concordam comigo Do servidor você não tem o que discutir É cagado mesmo Mas diz se é choradeira minha Ou se você concorda comigo Essa questão do VC Tá abusiva Enfim galera Obrigado pela companhia aí Por assistir o vídeo Não esquece de deixar aquele like Pra dar aquela moral Se não tá inscrito Se inscreve E já clica aí no sininho Pra não perder o próximo vídeo Beleza? Um beijo pra vocês galera Fui!